Faço tudo pra te esquecer Você, que não sinto solidão Que curei meu coração Mas por dentro, tá doendo Tô chorando escondida, doendo Tão sozinha, tão carente No vazio da cama da gente Mas você não está aqui E eu não posso te sentir Vem amor, estou a fim Vencer o sol do meu jardim Vem cá amor, me faz feliz Vem correndo me amar Só você sabe cuidar de mim Faço tudo pra te esquecer Me enganar Me escondo dois amigos Pra ninguém notar E ainda tremo toda Quando falam de você Que não sinto solidão Que curei meu coração Mas por dentro, tá doendo Tô chorando escondida, doendo Tão sozinha, tão carente No vazio da cama da gente Mas você não está aqui Eu não posso te sentir Vem cá amor, estou a fim Vem ser o sol do meu jardim Vem cá amor, me faz feliz Vem correndo me amar Vem correndo me amar Só você sabe cuidar de mim Vem amor, estou a fim Vem amor, estou a fim Vem ser o sol do meu jardim Vem cá amor, me faz feliz Vem correndo me amar Só você sabe cuidar de mim Vem amor, estou a fim Vem amor, estou a fim Vem amor, estou a fim Vem morrer, estou a fim Obrigado.